O dia enlubrará, edorebertará, os seres da noite, caçadores, que cruzarão o crepúsculo do sobrenatural. O agonho medonho do acalou, anunciará, a grande batalha das eras, o abismo domínio das trevas jamais descerá, a luz divina sobre as feras perpetuará. Semendo a maldição, machado de pedra mamão, no vampiro da escura caverna, levando a mais bela cunhão, a pinajá. Como a escrava da noite eterna, mas de repente o silêncio pairou. A pinajá! A pinajá! A pinajá! Oé! Oé! Flechas, lanças, sarapatanas. Poderosamente em sua forma de serpente surgiu. Alguentando ser instalados no terrível covil. O poder do sol das chamas ao espírito do grande jaguar. Chogados, matragás e matumbéis, tambores e rapéis vão revitar. O Demiúco, o Fajé, o Arcanos da Pé pra libertar. A perna dos braços da fera para fechar as labaretas de fogo. Na tribo das trevas. Queimando em chamas ardentes os mutantes caçadores do povo abinajé. E os portais do sobrenatural. Os caminhos da gruta maldita foram selados pelo grande ritual. A Pé pra deixar. A Pé pra deixar... A Pé pra deixar. Semeando a maldição Machado de pedra na mão Do vampiro da escura Que a perna levando a mais Bela cunha Como a escrava Da noite eterna Mas de repente o silêncio Pairou Kupi Jepi Kupi Jepi Kupi Jepi Kupi Jepi Kupi Jepi Kupi Jepi Flechas, lanças, sarapatanas Poderosamente em sua forma de serpente surgiu Kupi Jepi Kupi Jepi Kupi Jepi A perna dos braços da fera Para flechar as labaretas de fogo Na tribo das trevas Queimando em chamas Queimando em chamas ardentes Os mutantes caçadores do povo Abinagé E os portais do sovo é natural Os caminhos da gruta maldita foram selados pelo grande ritual Kupi Jepi Kupi Jepi Kupi Jepi Legenda Adriana Zanotto